O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 20 dias, podendo ser prorrogado por quantas vezes forem necessárias, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 136. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.